Gente, eu resolvi vir a público pra pedir desculpas pra vocês pelo nome do meu novo programa na Record, que vai chamar Programa do Porchat. Eu sei, não é muito criativo. O Jô já teve essa ideia em 2000. A Sabrina teve essa ideia, olha que loucura. Mas eu garanto pra vocês que as opções que eu tinha eram muito piores. Você viu, eu tinha aqui, ó, Fábio Porchou, Porchat dos Fundos, tudo pela audiência sem atatar, Fábio que eu te escuto, enfim. As minhas opções eram bem piores que o programa do Porchat. Mas, se o nome tá meio sem criatividade, eu posso garantir que o programa vai ser muito original. Eu tenho certeza que vocês vão morrer de rir com a banheira do Porchat, o táxi do Porchat, o teste de fidelidade do Porchat, além de vários vídeos do WhatsApp que eu vou comentar. Fique ligado porque em agosto vem aí o programa do Porchat. Um beijo no golo. Em agosto estreia o programa do Porchat, só aqui na Record.